Já me fui ao charco, já não estou de pé Adeus velho, arculado de Santandré E o Guinness, o petis da esmola Também foi à viola, pois então comiei Da amiga, cerca da cidade Era o mais velho guardião Ai que tristeza, ai que saudade Ai tanta glória e traição Também eu já fui desprezado Pelo centavo que é mais novo Por cinco reis de mel coado Quanta ilusão se dava ao povo Neto miúdo, tens amparo e tens um escudo Sobre os meus pegões fiéis Meu avôzinho, tu que és, já tão velhinho Toma lá os cinco reis Toma lá os cinco reis Já me fui ao charco, já não estou de pé Adeus velho, arculado de Santandré E o Guinness, o petis da esmola Também fui à viola, pois então comiei Da antiga, cerca da cidade Era o mais velho guardião Ai que tristeza, ai que saudade Ai tanta glória e traição Também eu já fui desprezado Pelo centavo que é mais novo Por cinco reis de mel coado Quanta ilusão se dava ao povo Neto miúdo, tens amparo e tens um escudo Sobre os meus pegões fiéis Meu avôzinho, tu que és, já tão velhinho Toma lá os cinco reis Toma lá os cinco reis Quem quiser dar um passeio Sem enorme precaução Catrapuz, desastrás, em cheio Vai de ventas para o chão Que esta terra tão falada Para ceder a mil propostas É cidade esburacada Avenida quebra costas Tudo fura, fura, fura Com vontade e com guardou E não logra, e não logra ter ventura Quem não seja furador Tudo fura, fura, fura Com vontade e com guardou E não logra, e não logra ter ventura Quem não seja furador Quem quiser dar um passeio Sem enorme precaução Catrapuz, desastrás, em cheio Vai de ventas para o chão Que esta terra tão falada Para ceder a mil propostas É cidade esburacada É cidade esburacada Avenida quebra costas Tudo fura, fura, fura Com vontade e com guardou E não logra, e não logra ter ventura Quem não seja furador Tudo fura, fura, fura Com vontade e com guardou E não logra, e não logra ter ventura Quem não seja furador Tudo fura, fura, fura Com vontade e com guardou E não logra, e não logra ter ventura Quem não seja curador Tudo pura, pura, pura Com vontade e com ardor E não logra, e não logra ter ventura Quem não seja curador E não logra, e não logra ter ventura Quem não seja curador Uma vez que isso é preciso Digo-nos versos que fiz Naturais e de improviso Descrevendo o meu país Como vim do Portugal No mundo não há igual Cheira todo o arroz maninho Do algarve até ao minho Ah, e a beleza do seu clima Até alegra a sociedade Ah, senhor, isso não rima Não rima, mas é verdade Na minha pátria tão farta Tudo é dado e todos dão O Dom Pedro deu a carta E o Afonso a leitravão Os fiéis do diretório Dão votos e dão vivório As hostes atalassadas Dão tiros e bengaladas Ah, até eu tenho uma prima Que dá com facilidade Ah, senhor, isso não rima Não rima, mas é verdade Três homens na minha terra Dão a lei segundo eu acho Todos três andam na berra Afonso, António e Gamacho Afonso é tipo perfeito Bem vestido e grava ao peito António é elegante Sobre casaca e penante Ah, só o Gamacho Ao de cima usa alguma sujidade Ah, senhor, isso não rima Não rima, mas é verdade Não rima, mas é verdade Não rima, mas é verdade Ainda cante-se a beber E mais doces de pastéis Gastam prontas a comer As verduras a beber Ainda cante-se a beber E mais doces de pastéis Gastam prontas a comer As verduras a beber Estende, estende Ai, com grandura Freche, freche Ai, que a ferver Quanto mais cresce a fartura Ainda mais vem para crescer Estende, estende Ai, com grandura Freche, freche Ai, que a ferver Quanto mais cresce a fartura Ainda mais tem para comer Ainda cante-se a beber E mais doces de pastéis Gastam prontas a comer As verduras a beber As verduras a beber As verduras a beber Ainda cante-se a beber E mais doces de pastéis E mais doces de pastéis Gastam prontas a comer As verduras a beber Estende, estende Estende, estende Ai, com grandura Freche, freche Ai, que a ferver Quanto mais cresce a fartura Ainda mais tem para comer Ainda mais tem para comer Ainda mais tem para crescer Ainda mais tem para comer Ainda mais tem para comer Passa frio e passa fome O soldado até nem come Nada quer e nada lhe dói Num cigarro uma ilusão Acha a força de um leão E a bravura de um herói Se nas horas da ansiedade A amargura da saudade O coração lhe povoa Num argar de uma fumaça Que no ar se esvai e passa A saudade também voa E lá na terra estrangeira Quando estiver na trincheira Metendo a mão no Bernal Puxarada, cigarrada Que levou da pátria amada Que levou de Portugal Luz, chorada, cigarrada Que levou da pátria amada Que levou de Portugal Passa frio e passa fome O soldado até nem come O soldado até nem come Nada quer e nada lhe dói Num cigarro uma ilusão Acha a força de um leão E a bravura de um herói Se nas horas da ansiedade Se nas horas da ansiedade A amargura da saudade O coração lhe povoa Num argar de uma fumaça Num ar se esvai e passa A saudade também voa E lá na terra estrangeira Quando estiver na trincheira Quando estiver na trincheira Metendo a mão no Bernal Puxarada, cigarrada Que levou da pátria amada Que levou de Portugal Puxarada, cigarrada Que levou da pátria amada Que levou de Portugal As moças da minha aldeia São lindas como os amores Tais louvores, são favores Não há lá uma cara feia Também não vê rapaz feio Os da minha fregazia A ironia ou cortesia Pague do seu galanteio O que a natureza mais completo fez Foi a portuguesa Foi a portuguesa O que a natureza mais completo fez Foi a portuguesa Foi o português O que a natureza mais completo fez Foi a portuguesa Foi o português O que a natureza mais completo fez Foi a portuguesa Foi o português As moças da minha aldeia São mansas como um regato Mas são gato vendo o rato Quando o zelo as incendeia Jamais vem na minha terra Rapaz que o ensaio topa Sem ter que achopem uma tropa Que serve a paz e a guerra O que a natureza mais completo fez Foi a portuguesa Foi a portuguesa Foi a portuguesa O que a natureza mais completo fez Foi a portuguesa Foi a portuguesa Foi a portuguesa Foi a portuguesa Todo jovem namorado, seja pobre ou seja rico Pede sempre ao bem-amado para lhe dar o manjerico Manjerico, manjerico, volta à escova que eu cá fico Manjerico, manjerico, volta à escova que eu cá fico Todo jovem namorado, seja pobre ou seja rico Pede sempre ao bem-amado para lhe dar o manjerico Manjerico, manjerico, volta à escova que eu cá fico Manjerico, manjerico, volta à escova que eu cá fico La-la-la-la-la-la-la Os postais ilustrados Há o presente mais fino Para andar anamorados Vou tirar uma folhinha Para ver se eu me quero Veremos se diz que és minha Se hás de ser minha mulher Este meu olhar furtuito Diz a flor que o queres e muito Vamos a ver minha louca Se desejo a tua boca Mal me quer Bem me quer Bem diz a flor Que queres também Vamos agora à cintura Desejo ou não porventura Pois vamos, vamos para o jardim Desfolhar segunda flor Mas hei de ser Meu amor Só desfolhada por ti Pois vamos, vamos para o jardim Desfolhar segunda flor Mas hei de ser Meu amor Só desfolhada por ti Sou alcaxofra Repolhuda De quem os doces Namorados Desejam ter a sua ajuda Para ficarem descansados Para ficarem descansados Levam-me ao fogo em sacrifício Para seu amor bem conhecer A todos faço benefício A todos faço benefício E de manhã é só por ser Qual violeta Bem formosa Tem no cálice Bela cor Qual violeta Bem formosa Tem no cálice Tem no cálice Bela cor Mas por fora É como a rosa Pica, pica Meu senhor Mas por fora É como a rosa Pica, pica Pica, pica Pica, meu senhor Sou alcaxofra Repolhuda De quem os doces Namorados Desejam ter a sua ajuda Para ficarem descansados Para ficarem descansados Levam-me ao fogo em sacrifício Para seu amor bem conhecer A todos faço benefício A todos faço benefício E de manhã É só por ser Qual violeta Bem formosa Tem no cálice Bela cor Qual violeta Bem formosa Tem no cálice Tem no cálice Bela cor Mas por fora É como a rosa Pica, pica Meu senhor Mas por fora É como a rosa Pica, pica Meu senhor Cantu logo Ușuredinho Pieninho Trinadinho Quando apanho Uma Guitarra Amofado Corridinho De mansinho Com carinho A cantar Sou qual Cigarra Piso as primas E os bordões Com as mãos Sempre ligeiras Piso as primas E os bordões Com as mãos Sempre ligeiras E vario as posições Quando arranho Nas toeiras E vario as posições Quando arranho Nas toeiras E vario as posições A canção Da nossa terra Tem encantos Tantos Tantos Faz sorrir E faz chorar Pelo vale Pelo vale Ou pela serra Souam beijos E os arpejos De moçoe Lasar Cantar Há 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 niveis Há 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 E as rodas tremem ligeiras E as noites nas desfolhadas De manhã ao sol nas eiras E as noites nas desfolhadas De manhã ao sol nas eiras Tem o campo tais belezas Alfacinha que a titinha Não julgueis ter tudo visto Vindo ouvir as camponesas A cantar, a xilriar E sabei que a vida é isto Não busqueis pela cidade Os prazeres do coração Não busqueis pela cidade Os prazeres do coração Só é que a mocidade É misade e gratidão Só é que a mocidade É misade e gratidão É misade e gratidão E vira o estudante E diz-me o meu temor Quando me mudo um instante E amigo-me a Santo António Pois eu mal vejo uma saia Sendo a dona moça e pela Nem ver se estou pouca braia Apego-me logo a ela Há que a paz pôs o altaneiro Da montanha no pendor Mas com um tiro certeiro Cai aos pés do caçador Deixei voar as pobrezinhas Que invadem as altas cenas Matai as águias de minhas Que invadem as nossas pernas O meu amor não se inclina Mas tudo, tudo a padeira Gente de calma e batilha Oh, eu quero a minha beira O meu amor não se inclina Mas tudo, tudo a padeira Gente de calma e batilha Oh, eu quero a minha beira Há que a paz pôs o altaneiro Da montanha no pendor Mas com um tiro certeiro Cai aos pés do caçador Deixei voar as pobrezinhas Que invadem as altas cenas Batai as águias de minhas Que invadem as nossas terras Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto